Você me faz sentido Vira a vida mais bela e mais colorida E faz meu mundo bem melhor Oh, oh mãe, não tenho como lhe pagar Só tenho meu amor pra dar E toda a dedicação Eu te amo O amor será Nossa ligação Eu e você Você e eu Em eterna união O amor será Nossa ligação Onde eu estiver Estará teu coração Filho, você faz me sentir a vida Mais bela e mais colorida E faz meu mundo bem melhor Oh, 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 filho Eu agradeço muito a Deus Dedico-lhe os dias meus Para te ver crescer Oh, 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 filho Eu agradeço muito a Deus Dedico-lhe os dias meus Para te ver crescer O amor será Nossa ligação Eu e você Você e eu Você e eu Em eterna união O amor será O amor será Nossa ligação Onde eu estiver Estará teu coração O amor será Nossa ligação Nossa ligação Eu e você Você e eu Em eterna união O amor será Nossa ligação Onde eu estiver Estará teu coração Mãe Mãe Feliz dia das mães Mãe Muito obrigado O amor será O amor será O amor será Nossa ligação O amor será O amor será